Programa Bahia Motor, apoio o governo do estado da Bahia, terra de todos nós. Olá, está começando mais um Bahia Motor. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Vamos continuar sempre juntos, apresentando o que existe de melhor nesse segmento, aqui na sua telinha da TVE. Confira o que temos no programa de hoje. Nissan inaugura mais uma fábrica no Brasil. Moto nova ou usada? Veja o melhor custo-benefício. Fiat sacode o Línea e mostra novidades no modelo 2015. Em competições, a etapa de abertura da Fórmula Truck em Caruaru, Pernambuco, e a festa de premiação dos melhores do automobilismo, tem ponto alto com a doação do terreno para o complexo esportivo. Tudo isso e muito mais, agora no Bahia Motor. Para participar do nosso programa é muito fácil. Acesse o nosso site, bahiamotor.com.br. Também temos uma página no Facebook, Programa Bahia Motor, e também um canal no YouTube, onde você assiste a todos os programas online. A equipe do programa foi conferir as vantagens e desvantagens de ter moto nova e usada, e saber qual o melhor custo-benefício. Volkswagen Up! O compacto mais econômico do Brasil. Muita gente se pergunta como fazer para comprar a sua primeira moto. Comprar nova, semi-nova? Muita gente fala também que moto semi-nova é mais vantagem para ser o primeiro veículo. A gente vai desmitificar isso agora aqui no Bahia Motor, com o Willi Cordeiro mais uma vez falando com a gente sobre motocicletas. Willi, é vantagem comprar uma moto semi-nova? Existe o mito de que a moto semi-nova, realmente, para quem vai comprar a primeira motocicleta, é mais vantagem? Isso existe ou não? Rapaz, para início é uma ótima opção. Pelo valor até agregado que a moto tenha, então é uma grande vantagem, sim. Para pegar uma moto com valor mais baixo, é uma moto boa. Se você pegar uma moto hoje com 2, 3 anos de uso, é uma moto praticamente nova. Os requisitos para pegar uma moto semi-nova e uma moto nova praticamente é o mesmo. Questão de financiamento, questão de comprar a moto, facilidade de comprar, hoje em dia é a mesma coisa. Você pode comprar no cartão, financiada, é a mesma coisa. E tem o lance do emplacamento e PVA. Isso, a vantagem é que você pega uma moto semi-nova e você já pega a moto emplacada. Você compra uma moto nova hoje, uma moto de baixa cilindrada, você gasta R$ 700 de emplacamento. E às vezes você pega uma moto semi-nova e você já não tem esse custo. Muita gente pensa que comprando um veículo semi-novo pode trazer alguns problemas tecnicamente falando, né? Isso realmente é real ou é apenas mito? É mito isso aí, na verdade. Você pega uma moto, pelo menos aqui na loja, você pega uma moto revisada, nós damos garantia. 90 dias a pessoa está garantida, questão de toda moto que a gente compra e vende, a gente faz revisão, entrega garantia, documento, procedência. Então, é mito isso aí. Pode ser tranquilo. Para a moto nova e semi-nova, existe uma diferença para revisão, para manutenção, enfim, existe ou é a mesma coisa, o mesmo cuidado? É o mesmo cuidado, o mesmo cuidado. Agora, na moto semi-nova, por exemplo, outra coisa que existe, né? As pessoas se preocupam bastante com a procedência. Isso é muito importante, por isso que a gente recomenda sempre comprar a moto semi-nova em uma loja. Porque você compra uma moto na mão de particular e você não sabe a procedência, aparece a multa. Uma pessoa que tomou a multa uma semana antes, você consulta hoje e não vai aparecer. Geralmente, a gente trabalha com um padrão de motos, assim, 3, 4, 5 anos de uso. Porque assim a gente pode garantir a manutenção da moto, a revisão da moto. E o mais importante, a gente avisa para toda pessoa mesmo que está comprando a moto, fica muito bem atencioso, você vai comprar uma moto na mão de terceira, na mão de particular, ir no Detran, ver direitinho a procedência da moto, se a moto tem alguma restrição jurídica, isso tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma motocicleta, quero vender para vocês, para vocês revenderem. Pode sim, isso é outra vantagem também de você vender uma moto na loja. A gente, quando compra a moto aqui na loja, o cliente tem a garantia que a moto vai ficar na loja, ninguém vai rodar com a moto. A gente só vende a moto transferida para o cliente, então tem tudo isso que é garantido. Você deixa aqui a moto na loja, a gente vai vender, vai fazer um contrato. A partir do momento que você deixa a moto na loja, a moto é da loja, pode ficar despreocupado que ninguém vai pegar a moto para rodar, porque pode ter, a pessoa está a sair, tem uma multa, então a gente assume a total responsabilidade na moto a partir da hora que o cliente vende a moto para a gente. Ok, então esclarecido o mito, né? Moto Semi Nova também é uma vantagem. Muita vantagem. O mercado automobilístico brasileiro continua dando respostas positivas para a economia do país. Mais uma fábrica de carros e motores é inaugurada, desta vez, no Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvidas, o Brasil cresce no segmento automotivo. Agora, mais uma montadora inaugura uma fábrica em terras brasileiras. A Nissan inaugurou sua nova fábrica em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. E a cerimônia contou com a presença de muitas autoridades e os principais executivos da marca. A Nissan está presente no Brasil desde o início dos anos 2000. E agora, nessa nova fábrica, foram investidos 2 bilhões e 600 milhões de reais. E ela terá capacidade para produzir 200 mil veículos por ano. Junto com a produção de carros, a fábrica tem a capacidade de produzir até 200 mil unidades de motores. Numa plataforma VE, começando com o motor 1.6, 16 válvulas Flexful. Construído em um terreno de 3 milhões de metros quadrados, O complexo industrial de Resende emprega diretamente 2 mil pessoas e, do total de funcionários, 15% das vagas são ocupadas por mulheres, bem acima dos padrões da indústria automotiva no Brasil. 88 robôs são usados para fazer os trabalhos que exigem mais precisão ou poderiam acarretar risco na segurança ou na ergonomia dos funcionários. O fechamento da carroceria, por exemplo, é feito inteiramente por robôs. Na maioria das áreas, o transporte dos automóveis, durante o processo produtivo, é realizado por a GVS, que são pequenos robôs autoguiados que conduzem carrinhos de peças e plataformas. Um cinturão verde irá circundar toda a área do complexo, iniciativa que contribuirá para reduzir emissões e ruídos. A montadora também contribui para reflorestar zonas desmatadas e investirá na preservação de áreas verdes. Uma unidade de conservação ambiental na área da Lagoa da Turfeira, que fica ao lado do complexo industrial, é fundamental para a sobrevivência de mais de 150 espécies de aves, além de grande biodiversidade e ecossistema. Outro avanço ocorre na operação de transporte dentro das fábricas. Ela é feita por veículos elétricos robotizados. Eles são guiados por faixas magnéticas nos corredores e também contribuem decisivamente com a redução de emissões e o nível de ruídos dentro da fábrica. Fim do nosso primeiro bloco, mas não sai daí, hein? Rapidinho, a gente volta já para falar de mais novidades. O Fiat Línea dava sinais de cansaço e a montadora resolveu dar uma sacudida, lançando novidades para a linha 2015. Será que agradou? Será que agora o Fiat Línea vai emplacar? Essa é a pergunta que todo mundo faz com o lançamento do novo veículo modelo 2015, que tenta recuperar o espaço perdido em função de uma disputa bastante acirrada com a concorrência e a desvantagem de ter um preço nem tanto competitivo. O modelo ganhou um novo design e boas modificações internas para tentar chamar mais a atenção do consumidor brasileiro e quebrar a resistência de alguns, deixando o veículo mais atraente e confortável internamente. Como o interior do veículo era um dos pontos mais reclamados pelo consumidor, a montadora resolveu dar uma caprichada para deixar o Línea com uma cara mais jovem, mais moderna e melhor equipada. O novo quadro de instrumentos tem serigrafia e iluminação exclusiva. A iluminação branca também ajuda numa melhor visualização dos instrumentos internos, facilitando a vida do motorista. Vale todo o esforço para mudar o carro e tornar ele mais competitivo no segmento de sedãs médios. O modelo foi buscar esportividade nas rodas de aro 16 para a versão de entrada e 17 para a versão superior. Mas é possível colocar uma roda maior já no modelo de entrada, dependendo do gosto do consumidor. O que não mudou no veículo foi o motor bicombustível 1.8 16 válvulas da família E-Torque, que mantém os baixos níveis de emissões e de ruídos. Portanto, não foi necessário mudar. O câmbio na versão Absolut é Dual Logic Plus, mas alavanca de seleção das marchas no tipo borboleta, no volante. O mesmo sistema pode ser incorporado na versão Essence como opcional. Mas aí, bote a mão no bolso. Se tudo isso vai ajudar o Línea a se posicionar melhor no mercado, só o tempo vai dizer. Por enquanto, a aposta está lançada. Confira agora a matéria especial aqui no Bahia Motor. Levantamentos realizados pelo Ministério da Saúde sobre internações hospitalares e gastos com tratamento mostram que o Brasil enfrenta uma epidemia de acidentes de trânsito. O estudo revelou também que praticamente a metade do total das internações no Brasil envolveu motociclistas. Na Bahia, o número de mortes quase dobrou em três anos. Já em Salvador, segundo a estimativa da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador a Transalvador, a cada dez acidentes de trânsito, sete têm motocicletas envolvidas. As vítimas geralmente são jovens que usam motocicletas de até 125 cilindradas. Entre as principais infrações estão o uso do celular enquanto pilota a moto, trafegar sobre canteiros, andar na contramão e não usar capacete. As consequências dos acidentes poderiam ser evitadas com a proteção adequada, muitas vezes negligenciada pelos motociclistas. Na condução de duas rodas, independentemente do tipo de moto, a indumentária de um motociclista é de extrema importância. Num eventual acidente, a utilização dos acessórios adequados é muito eficaz na prevenção de traumatismo crâniano, na redução da gravidade das lesões e pode até salvar uma vida. No mercado existem inúmeras opções de equipamentos de segurança, de vários modelos e marcas para proteger o motociclista. Para saber o que tem disponível no mercado hoje, olha que são inúmeras opções, a gente vai conversar agora com o Reinaldo Guzmão, mais conhecido como Buggy, proprietário da Buggy Motos. Olá Buggy, fala pra gente hoje no mercado, o que é que o motociclista encontra de proteção para ele mesmo? Olha, tem bastante coisa, o motociclista quiser se equipar direitinho, ele vai encontrar uma gama enorme de produtos. O básico é o capacete, principalmente você tem que olhar o seu capacete, tem que ter um bom capacete, procurar o selo do Inmetro, é o mais importante, o capacete que tem também as etiquetas internas em português, esse selo vai testar o capacete, está pronto para lhe servir num caso de necessidade, num eventual acidente. O Coquil é um capacete muito perigoso, porque ele é um capacete, na verdade, ciclista, ele não tem nenhuma proteção para a sua caixa crâniana, tá? Buggy ainda conta que na loja dele, o motociclista encontra todos os tipos de capacete, variando de R$ 49 a R$ 4 mil, todos com selo do Inmetro e manual em português. O que define o valor é a composição do casco, espessura da viseira, acabamento e a marca. Obrigatoriamente mesmo você tem que usar o capacete, com o selo do Inmetro, o capacete, se ele for modelo aberto, que ele proteja a sua caixa crâniana, e com os adesivos também laterais refletivos, isso é obrigatório. Na questão da viseira também, a viseira é permitida, a viseira escura, a viseira fumê, ela é permitida durante o dia, a noite não é permitida, é proibida. Então você tem o capacete em primeiro lugar, depois você tem as cotovelheiras, você tem as luvas, que deve usar para curar uma boa luva. O pé é muito importante, porque em caso de acidente, normalmente o pé machuca bastante. No dia a dia você tem a opção de bota, a bota que o anulano te incomoda, tem aquela botinha coturno, já tem as botinhas hoje desenvolvidas para motociclista, elas tem inclusive no pedal da marcha, proteçãozinha para que não machuque a bota, então você vai encontrar bastante coisa nas lojas especializadas. Tem também para proteção da mão, eu vou falar aqui das luvas que você falou de novo, esses dois exemplos de luva, mostra para a gente, qual é a diferença entre eles, basicamente? Essa é uma luva mais simples, uma luva de couro, ela protege realmente sua mão, tem alguma proteçãozinha nos dedos. O ideal é você usar no dia a dia, num trânsito mais curto e tal. Se você vai usar sua motocicleta esportivamente, você já tem uma opção bem mais sofisticada, a luva ela já tem articulações, ela tem proteção aqui na palma da mão, em cada dedo individualmente, até um raspador lateral, é muito interessante, porque machuca, você sempre vai com a palma da mão ao solo, quando você cai. Então essa aqui é uma luva de cano longo, para você usar com macacão, existem diversos modelos, caninho curto para você usar na cidade, até luvas meio dedo, aquela que protege a palma e está o seu dedo exposto. Tem também na moto um acessório para proteção para as mãos, não é, Buca? É verdade, na verdade começou isso nas motos de trilha, é o protetor de mão, ele protege ali na embreagem, no freio, que na verdade no mato ele te protege ali de um mato, de um galho. Na cidade, além do frio, em locais frios, ele também te protege na eventual queda, ele protege sua mão, até no trânsito, você passa no corredor, você pode bater num retrovisor, então a proteção de mão é muito interessante. Hoje em dia, o mais fundamental que salvou nessa época agora, essas antenas cortam a pipa, porque infelizmente está acontecendo bastante acidente, é muito bom se proteger com ela. Como é que faz para colocar essa antena? É fácil? Fácil, você chega em qualquer loja de peças, você encontra, é um acessório simples, barato, é uma antena, tipo antena de carro, ela já vem com adaptadorzinho, você coloca no guidom, e a antena corta a pipa, quando ela está levantada, ela vai passar da altura da sua cabeça, ela vai te proteger também a sua garganta, para que evite a linha para o ceró, que infelizmente hoje mata muito no Brasil. Hamilton Góes, de 29 anos, a 2 anda de moto. Depois de um acidente sem gravidade, Hamilton não sai de casa sem luva, cotoveleira, joelheira e capacete. Eu agora uso para me proteger, através disso, de queda, batida, mas aí faz muito calor, incomoda, é tranquilo, você usa no dia a dia, você anda assim no seu dia a dia? Não, anda assim, me protejo, não incomoda nada, fica bem legal uma pessoa, conforto adequado, bom, protege mais, né, até do acidente. E essa viseira quando anda, tem que ser fechada? Baixa, 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 tem que dar a baixada, deixar toda a água da quadra e seguir em frente. Vamos dar mais uma parada para reabastecimento, logo após o intervalo, a gente volta com mais reportagens. É rapidinho! A Fórmula Truck deu a largada da temporada de 2014 no autódromo de Caruaru em Pernambuco, uma grande festa que contou com mais de 40 mil pessoas. Festa no Nordeste Brasileiro, a cidade de Caruaru recebeu a primeira etapa dos campeonatos brasileiro e sul-americano da Fórmula Truck, uma das competições mais emocionantes para o público pelas acirradas disputas dos caminhões de cerca de 5 toneladas. A prova de abertura da temporada foi realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Caruaru, que recebeu um reforço na infraestrutura de arquibancadas para comportar um público de mais de 40 mil torcedores. Depois de muitas disputas com belas e difíceis ultrapassagens, o piloto paranaense Leandro Totti levou o seu Volkswagen Man de número 73 para receber a bandeirada da vitória. O paranaense liderou todas as voltas e deixou um rastro de fumaça para os adversários. O pódio foi completado por Robert Val Andrade, defendendo as cores do Corinthians, Geraldo Piquet, Paulo Salustiano e Danilo Dirani. O piloto pernambucano, Beto Monteiro, campeão do ano passado, desta vez não conseguiu um lugar no pódio para a tristeza da torcida local. A Federação de Automobilismo da Bahia premiou os melhores do automobilismo da temporada passada. Uma bonita festa na sede da UPB. Veja como foi. E hoje o Bahia Motor veio aqui na confraternização dos melhores do automobilismo baiano de 2013 e tem uma novidade muito interessante para você que é amante do automobilismo aqui na Bahia. Você vai conferir agora nessa matéria. Não sai daí! Numa solenidade que contou com a presença de muitas autoridades, pilotos e dezenas de convidados, a Federação de Automobilismo da Bahia premiou os melhores do automobilismo baiano na temporada de 2013, além de lançar o calendário da atual temporada. O evento aconteceu na sede da União dos Municípios da Bahia e a festa premiou pilotos de todas as modalidades esportivas que são praticadas no estado. A exemplo de arrancada, velocidade na terra, kart, rali e também os destaques nacionais. Os dirigentes do automobilismo baiano também aproveitaram a oportunidade para homenagear diversas autoridades e órgãos que sempre apoiaram o esporte automotor. Dentro dos homenageados, o governo do estado, que se destaca nas ações da Secretaria de Esportes na Sudesb e no FAES Atleta. Presente à solenidade, a chefe de gabinete da Secretaria de Esportes destacou as ações do governo e o apoio dado ao automobilismo. Com relação ao automobilismo em particular, a gente tem apoiado vários eventos, vários eventos através do programa FAES Atleta da CETRE. Tem também apoiado e patrocinado o Stock Car, que é uma ação importante de incentivo ao automobilismo também. Então, o evento e o Stock Car. Na construção desse novo grande empreendimento, o governo trabalhou desde o primeiro momento em parceria com a Federação de Automobilismo da Bahia. O governo tem buscado essa solução que, afinal, acontece com a prefeita Rilsa, de São Francisco do Conde. Além disso, de apoiar esse projeto dessa forma, a gente também vai apoiar na reconstrução do cartódromo. Mas o ponto alto da festa foi o anúncio oficial da doação de um terreno para a construção de um complexo automotivo, feito pela Prefeitura de São Francisco do Conde. O que a Bahia está recebendo de presente, principalmente na sua cidade, na cidade de São Francisco do Conde? São Francisco do Conde vai abrigar o Autódromo da Bahia, que tem um conceito um tanto quanto diferente, que é um conceito multiparque, onde a gente não só vai ter o autódromo, o cartódromo, mas a gente também vai ter lá uma área de eventos, a gente vai ter um centro de convenções, a gente vai ter espaços comerciais para que a gente possa dar vida a esse espaço durante todos os dias do ano. Também presente na solenidade, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Zé Neto, destacou a importância da doação e aproveitou para falar do apoio que o esporte automotor tem do governo do Estado. Primeiro, parabenizar a Rios e a Federação que tiveram essa capacidade de organizar esse movimento, que vai ser um movimento que eu não tenho dúvida, abre um clarão imenso no automobilismo. É uma paixão dos baianos, eu mesmo conheço de perto como é que funciona isso. Por sinal, você é apaixonado por arrancada. Eu gosto, gosto muito de arrancada e acho que quando acaba ali o Stock Car, passa uma semana a gente segura um pouquinho ali para fazer as arrancadas e todo ano dá muita gente. Isso é uma demonstração de fôlego, uma demonstração de paixão, uma demonstração de possibilidade. Eu disse a Rios ali agora há pouco, eu sou líder do governo, não vou medir esforço para que tenhamos todo o apoio do governo do Estado no sentido de fortalecer esse que é um empreendimento que eu não tenho, assim, nenhuma, mas como eu disse no começo, nenhuma dúvida do seu sucesso. Parabéns a todos que conseguem manter acesa a chama do automobilismo no nosso Estado. Para encerrar a solenidade, a Federação anunciou que o primeiro evento a ser realizado no novo espaço do automobilismo será a Copa Brasil de Velocidade na Terra, no dia 27 de julho, quando a Bahia receberá dezenas de pilotos de vários estados brasileiros. É isso aí, por hoje é só, o Bahia Motor chegou ao fim. Na próxima semana voltamos com mais novidades, hein? E eu, como sempre, te espero. Tchauzinho. Tchauzinho. Programa Bahia Motor. Apoio, governo do Estado da Bahia, terra de todos nós.